E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Tudo concentrou-se no Vale do Ribeira. As áreas de instabilidades com a umidade e o calorão de ontem que atingiu todo o estado de São Paulo. Sensação de 35 graus no litoral à tarde, mais do que isso em todo o interior na capital também. E chuvas isoladas, temporais, os períodos de melhoria foram bons no litoral até com o tempo de sol o dia todo. Era um tempo que queríamos para o fim de semana e não tivemos no litoral. Mas hoje a coisa complica mais. Aquilo tudo que caiu no Vale do Ribeira se junta a uma nova frente fria que se formará no Oceano Atlântico. E vamos ter aí com a evaporação e a umidade, risco de temporais, queda de granizo novamente, pontualmente em algumas localidades. Torça para não cair na sua, mas é provável que todo o estado hoje receba mais, menos instabilidades, portanto precaução e muita atenção. Guarda-chuvas à mão e muita atenção porque vai chover forte em alguns lugares. Períodos de melhoria também. Um abraço a todos. O Homem do Tempo Ação O Homem do Tempo